Música Olá pessoas, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo que vai ser lançado todo mês Me cobrem, porque eu esqueço E vai ser mais ou menos assim no final do mês Porque eu achei que vocês gostaram Do time de vídeo Meu Deus, o Barton vai pegar meus paquete Porque eu achei que vocês gostaram Nossa, que saco Porque eu achei que vocês gostaram do último vídeo que teve Falando sobre as medidas Então todo mês eu vou fazer um vídeo mostrando as medidas E meu peso Pra vocês verem a diferença que tá dando e tal Porque muita gente ainda me manda mensagem perguntando sobre dieta Perguntando sobre o remédio que eu tomei Sobre aquele vídeo que eu posso deixar linkado aqui em cima Aquele vídeo que eu mostrei a vitamina que eu tomei E quanto que eu engordei Bom, eu achei que vocês gostaram do vídeo que vocês viram Sobre medidas e peso São as medidas de algumas partes Do meu corpo e meu peso Então eu vou estar fazendo pra vocês Falando o tanto que eu to comendo Tanto de água que eu to bebendo Pra vocês poderem estar copiando No caso, vocês estarem sabendo como que tá Porque muitas de vocês ainda me mandam mensagem até hoje Perguntando o quanto que eu engordei Essas coisas Então vai ter esse vídeo mensal Todo mês eu vou fazer pra vocês Bom, pra quem não sabe Eu tô usando um aplicativo pra me fazer exercício Eu vou deixar ele pra vocês aqui Linkado aqui em cima O nome Ou qualquer coisa vocês veem Até aqui no celular eu vou mostrar pra vocês Que é bem mais fácil Deixa eu sair daqui que eu vou pegar você Eu vou dar uns tapas Bom, o aplicativo é esse aqui Do lado do WhatsApp Ele chama 30 dias E dentro dele, gente Eles ensinam totalmente como você faz o exercício Eles mostram passo a passo E ele também tem um plano alimentar Ele tem um negócio pra você colocar O seu peso Suas medidas Ele no caso é pra emagrecer Mas eu uso pra engordar mesmo Porque minha dieta é diferente da que eles mandam Mas você pode fazer igual Quem é vegetariano também tem dieta pro vegetariano Enfim É uma coisa bem interessante Aí, o que tem? Tipo, treino Olha aqui Treino de glúteos Corpo inteiro Tem tudo que você pode treinar Então eu fiz da seguinte maneira De segunda a sábado Eu faço cada um desses Tipo, eu faço um por dia Um dia eu treino barriga Um dia eu treino bunda Outro dia eu treino outra coisa Enfim, a gente vai fazendo desse jeito E domingo eu danço Escolhi alguma música E danço Porque eu gosto de dançar Então eu vou fazer isso por um mês Certinho, todos os dias Aí eu vou marcando E vai ficar tudo bem Vai ser assim O Barton não deixa eu gravar o vídeo Então eu tranquei ele Na casinha Porque tá insuportável, gente Eu que já tá pegando fogo De tanto que ele morte Tá, deixa eu continuar o vídeo Continuando o fogo Bom Aí vai ser o seguinte Segunda a sexta A gente vai treinar os 30 dias E domingo Dançar Bom, as medidas desse mês Foi o seguinte Eu tô comendo 6 vezes ao dia Tomando 1,5 litro de água por dia E eu tô pesando 48 quilos A medida da bunda é 93 centímetros Coxa 55 Panturrilha 34 Barriga 75 E braço 25 Então como esse vídeo vai ser um vídeo mensal Mês que vem eu falo pra vocês Se diminuiu alguma coisa Se aumentou Se eu aumentei o peso Se eu continuo seguindo o mesmo tipo de exercício Enfim Tudo vai ser certinho pra vocês E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostarem desse tipo de vídeo Vocês me avisam Eu posso fazer dieta semanal também Mostrando pra vocês algumas coisas que eu como Enfim O que vocês quiserem saber sobre dieta Ou esse tipo de coisa Vocês deixem aqui embaixo pra mim Que eu vou estar olhando E aí eu gravo Beijo E até o próximo vídeo